Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, meu top speed, novíssima BMW R12, super lançamento da marca em relação à reformulação, 95 cv de potência, 11,2 kg de torque, transmissão 6 velocidades, tem 3 versões, a de entrada, a intermediária e a top de linha, podendo, a top de linha, agregar o quickshifter bidirecional, entre outros itens, eixo cardan, então não precisa se preocupar com lubrificação, é uma moto estilo cruiser, tanque 14 litros, média de consumo e está na casa dos 15, 18 km por litro, podendo fazer mais ou podendo fazer menos, dependendo da maneira como você anda. Essa versão aqui, e a intermediária, com banco somente para o piloto, e a top, que é a Optium 719, com um banco inteiriço, com espaço para o Garupa também. Preço dessa versão, R$ 89,990, R$ 89,990. Fiquem com algumas imagens. E bora acelerar essa máquina, literalmente, tá senhores? Vai sair já já um teste ride completo dela, também um vídeo na cidade. E o que me impressionou, nessa moto, foi o poder de frenagem dela, excelente, e a malha habilidade. Curva muito, impressionante. Ó, painelzinho 3.5, TFT. O sistema de iluminação dela aqui, full LED, com farol adaptativo, bem invocado. Bora ver o que eu consigo aqui, uma única puxada. E na sequência, teste ride, top speed. Bora lá? Após a reta, após a curva, né? Primeira e única puxada. Pista liberada. Vamos lá. E é isso aí, senhores. Sem proteção na dinâmica, tá ótimo, né? 201 km por hora. E é mais. Esse foi o meu top speed. Bora agora, teste ride completo dessa máquina. Tamo junto. Até mais e... Valeu!